Minha Mãe é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Cristo ressuscitado esteja em todos os lados. Hoje reverenciamos Nossa Senhora dos Remédios, cuja devoção começou com São João da Mata, fundador da Ordem da Santíssima Trindade, e morto em Roma em 17 de dezembro de 1213, com o objetivo de resgatar os cristãos escravizados na África e no Oriente Médio. São João da Mata e São Félix de Valóide fundaram em 1198 a Ordem Hospitalar da Santíssima Trindade. Os irmãos precisavam para isso de vultosas somas em dinheiro. Recorreram então ao auxílio de Maria Santíssima, o remédio para todas as necessidades que encontramos na vida. Foram abundantemente os atendidos e conseguiram libertar da escravidão milhares de irmãos na fé. Esta confraria espalhou-se pela Europa e até o século XVIII já havia liberado 900 prisioneiros. Neste dia 25 de maio, o Papa Francisco nos pede para rezarmos pelos professores, estudantes e educadores. Peçamos que Nossa Senhora remedie a situação da educação, principalmente no Brasil. Abençoando a todos os que educam e são educados e iluminando os governantes e poderosos para que entendam o valor da educação para a formação de uma nação próspera e empenem os esforços necessários para que isto aconteça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela recebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é proposto. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é proposto. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino, encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é proposto. Bendita seus vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundir, Senhor, como vós pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo. Vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Minha Mãe é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Amém. Amém.